Bom dia, gente. Eu estou acostumada com câmera, mas com muita gente não, então vocês me desculpem qualquer coisa. É uma honra para mim estar aqui. Eu não conhecia de perto ainda o projeto. Fiquei encantada. Agora o Wagner nos apresentou aqui à casa. Como é rico o trabalho que é feito aqui, como é importante para a vida desses jovens. E constatei também o poder transformador que a música tem. A música é esse instrumento tão poderoso que consegue mexer com as pessoas de todas as idades e que consegue, de fato, transformar a vida das pessoas. E é uma honra também entrevistar mais uma vez o professor Gomes. A gente já se encontrou outra vez em um programa que a gente tem na UFC. E ele vai contar a história dele. Eu acho que vocês vão se encantar, assim como eu me encantei, que é uma história muito inspiradora, que eu acho que pode servir de exemplo para todo mundo, para a gente se inspirar. Professor, bom dia. Bom dia, Ruth. Para começar, professor, eu queria falar um pouquinho da sua infância. O professor é natural de Jucais, que é uma cidade a quase 400 quilômetros daqui de Fortaleza. Eu queria que o senhor contasse um pouco essa infância, a relação com a sua mãe, como é que foi o aprendizado que o senhor teve na educação mesmo com a sua mãe, um pouquinho desse começo de vida. Então, sempre bom dia a todos. Agradeço demais a todos que fazem a Casa da Vovó Dedé pelo convite de estar aqui conversando aqui na TVDD. Bem, é sempre muito emocionante para mim falar da minha infância. E emocionante por duas razões. A primeira delas é que eu só tenho lembranças boas. E a segunda é que eu sempre posso contextualizar o papel de pessoas que realmente foram fundamentais na minha infância. Eu sempre tenho que ressaltar muito o papel da minha mãe e também o papel das políticas públicas. Claro que esse papel das políticas públicas eu consigo vislumbrar de forma bastante clara agora, depois que a gente vai ganhando experiência. Mas, de forma emotiva, o papel da minha mãe. Então, fui alfabetizado por causa de políticas públicas em uma escola chamada... que chamava, na época, escola isolada. E o nome realmente era muito... diz tudo sobre a escola, porque era em uma área remota, sem energia, e em uma sala multisseriada, onde a gente tinha, na sala, mais ou menos em torno de 20 estudantes, desde a alfabetização até, na época, a quarta série. Então, o exemplo da minha mãe foi muito inspirador para mim, porque ela realmente conseguia ser multitarefa, de verdade. Era uma sala com tantos níveis diferentes de aprendizagem. Eu lembro que ela dividia o quadro em quatro partes, e cada quadrante do quadro era o conteúdo de uma determinada série. E aquilo me encantava, porque ela também era a diretora da escola, ela também era a merendeira, a gente chamava a merendeira. Era tudo. E ela conseguia dar conta. Conseguia dar conta. E aí, logo depois, eu comecei a ajudá-la. Isso foi muito interessante, porque acho que foi o meu primeiro exercício de docência. Eu ajudava como um monitor nas tarefas dos outros estudantes, que eram todos colegas da comunidade que a gente vivia. E o outro aspecto que me faz lembrar a minha infância de forma muito tranquila é que eu era muito feliz. feliz, a felicidade de fazer o meu peão, fazer a minha pipa, de ir e vir para todo lugar sem ter que se preocupar com segurança, de fazer a minha bola de meia e de correr de forma muito livre atrás dessa bola e atrás de outras coisas, ou mesmo correr por correr, com o pé no chão. Então, isso me traz muita felicidade, porque, realmente, hoje, os meus filhos que estão aqui presentes na plateia, eles não têm essa oportunidade de fazer essas atividades na cidade grande. E eu, por morar no sertão, tive essa felicidade. Como tive felicidade de ver, em diferentes anos, a transformação tão potente do sertão, que é a gente ficar o ano inteiro, parte do ano, vendo aquela paisagem seca e, depois, quando vem a chuva, a gente observar um verde maravilhoso. Então, é isso que me marca. E, obviamente, colocando no contexto das políticas públicas e das oportunidades que o nosso país precisa dar para as pessoas, eu relembro o papel de que as políticas públicas podem transformar nossas vidas. E elas começaram a transformar a minha vida lá na escola isolada, onde eu pude ser alfabetizado. Esse contato com a natureza, o professor também fez com que o senhor pudesse decidir, ajudasse o senhor a decidir que rumo seguir na sua vida profissional? Esse contato com o sertão, não é? É, certamente. Depois que eu fui alfabetizado pela minha mãe até a quarta série, eu tive que ir estudar em uma outra escola, que é outro momento da minha vida que eu lembro com muita felicidade, porque ali eu comecei a viver minhas primeiras aventuras, que era andar de bicicleta e também livre, independente de horário, às vezes com colegas, às vezes sozinho, porque a gente não se preocupava com segurança, não tinha nada desses problemas. Ficava três quilômetros, então pedalava três quilômetros para ir, três quilômetros para voltar. Às vezes não podia ir de bicicleta, porque tinha que enfrentar um riacho, e aí não podia passar de bicicleta. E ali eu comecei a ter contato, já era uma vila, ou seja, eu já começava a me deslocar daquele meio ambiente bastante rural, e eu comecei a me interessar por ciência. E tinha dois fenômenos que, para mim, eram muito intrigantes. O primeiro deles é, como eu trabalhava na roça com meu pai, ele construiu um pequeno açude, e, de outro, ele precisava tirar a água desse açude, e ele usava um sifão. E eu ficava muito encabulado como é que a água subia e depois descia. Isso estou falando aí com oito, nove anos de idade, dez. E depois tem um outro fenômeno que me intrigava bastante, que era o redemoinho. Ou seja, na poeira do sertão e nos campinhos que a gente ficava jogando bola de meia com o pé no chão, vez ou outra aparecia um redemoinho. E o pessoal tinha uma ideia de que, no meio do redemoinho, tinha um satanás, tinha um cão. E aí dizia, olha, para desviar o redemoinho que está havendo em nossa direção, a gente tem que fazer uma cruz, que é para espantar. E ficavam essas brincadeiras, mas eu ficava muito curioso como é que uma coisa aparece de repente e com tanta força. Porque, dependendo da magnitude, quando entrava na casa, arrancava telha, você tinha que fechar a porta para não deixar entrar. E eu tinha muita curiosidade. E aí, depois que eu tive a minha primeira conversa com professores de física, eu comecei a perceber que eu pude entender a natureza estudando física. E pude entender aqueles dois fenômenos que tanto me intrigavam. Então, esses fenômenos me motivaram a estudar física e a estudar ciência. Era muito curioso nesse sentido. Agora, o senhor disse que ia para a escola de bicicleta. Como é que era isso? O senhor disse que lembra, tem memórias muito felizes, mas o senhor consegue perceber que era uma dificuldade ou, na época, levava como criança leva tudo, como uma grande brincadeira? Como é que era isso? Olha, eu lembro sem nenhuma frustração, eu lembro sem nenhuma mágoa. É claro que tinha dificuldade, porque, às vezes, ia na chuva, às vezes, o espinho do juazeiro furava o pneu da bicicleta, então, em vez de ter a bicicleta para facilitar a ida, eu terminava o percurso empurrando a bicicleta. Então, assim, tinha dificuldades, é verdade. Às vezes, o retorno, meio-dia, o sol era muito quente. Mas, de novo, era feito com naturalidade e numa perspectiva muito estimulada que a minha mãe sempre colocava, que ela não teve oportunidade de estudar. E ela queria e fazia todos os meios, usava toda a sua criatividade para dizer uma frase que eu nunca esqueço. Ela dizia, você vai fazer faculdade. Ela não usava o nome universidade, ela usava faculdade. Você vai fazer faculdade, porque eu não tive essa oportunidade e eu acho que ela projetava um pouco dos sonhos dela na minha trajetória. Isso me incentivou bastante. Teve um episódio que... Eu não lembro com mágoa, obviamente, mas eu sempre lembro. Quando eu terminei a quarta série na escola isolada, e aí eu tinha que me deslocar essa distância para ir estudar na Vila, na Vila São Pedro, a gente teve uma dificuldade e o meu pai falou, não, ele ainda é muito pequeno, muito franzino, é longe, não tem quem levar, ele não vai estudar, ele vai crescer mais e vai esse ano me ajudar na roça. Aquilo frustrou muito a minha mãe. Ela realmente não gostou nada dessa história, mas, enfim, de alguma forma ela conseguiu contornar para que no ano seguinte eu fosse estudar. Então, você passou um ano ainda? Eu tive o que a minha filha e os colegas dela falam hoje, eu tive um gap year. mas não quando eu terminei o nível médio, mas quando eu terminei as séries iniciais. Mas foi contornado, eu realmente era muito franzino, e, obviamente, estava precoce na idade, como eu tinha o privilégio de tê-la como professora e mãe, então, realmente, se olhasse a minha idade e a série que eu estava, eu estava bem à frente. Então, foi um prejuízo naquela época, mas eu, às vezes, olho hoje, talvez não tenha sido um prejuízo, porque aquele gap year me fez aprender um monte de coisa também e eu cresci mais. E isso não causa nenhuma frustração. Mas o balanço geral, então, professor, da infância é a infância feliz, apesar de todas as dificuldades que existiam na época. Muito. Muito, porque eu fiz todas essas coisas que o ambiente urbano, e eu fico muito triste, porque, quando eu volto hoje, mesmo no ambiente rural, as circunstâncias do nosso país já não permitem toda aquela liberdade que eu tinha. Então, eu vivi tudo isso. Ajudava meu pai na roça, montava cavalo sem sela, andava à noite, olhava para milhares de estrelas no céu, porque lá não tinha energia, contava história, participava daquelas brincadeiras muito boas. Então, assim, era tudo muito natural, todo esse contato com a natureza. Então, realmente, eu não... Eu lembro de dificuldades, mas eu não lembro de nada que me faça pensar que, se eu tivesse uma trajetória diferente, eu estaria melhor, eu estaria mais feliz. Não. Eu sou uma pessoa muito tranquila com a vida, muito feliz, realizada, com várias realizações. E eu acho que, em parte, talvez, na totalidade, pela infância que eu tive. Se eu tivesse de optar por outro trajeto, eu não optaria. Eu nunca pensei em outro trajeto. Então, isso me deixa muito feliz. E agora, falando da preparação para o vestibular, o senhor foi estudar em Iguatu, não é isso, professor? Para se preparar para o vestibular. Eu queria que o senhor contasse um pouco essa fase. Essa fase é bem interessante. E ela é muito interessante porque eu fui de novo para uma escola pública e me beneficiei de novo de uma política pública, que era uma escola agrotécnica federal que tinha em Iguatu, com internato. Era realmente, dadas as minhas condições financeiras, era realmente o único lugar que eu poderia cursar o nível médio, porque eu morava na zona rural e não tinha como ir e vir todo dia para a cidade. Eu fico muito feliz quando eu vou hoje nas cidades do interior e eu vejo programas das secretarias de educação que colocam ônibus para as crianças que moram na zona rural e para a cidade fazer seus cursos. Na minha época, não tinha essas oportunidades. E a oportunidade que eu tive foi ir para Iguatu, estudar na Escola Agroteca Federal, no regime de internato. E foi um período muito bom, porque a escola era muito boa, tinha uma estrutura muito boa, uma biblioteca maravilhosa. Eu não esqueço dessa biblioteca. Era um espaço que eu ocupava bastante. E eu tive a oportunidade de estudar a técnica de agricultura, porque era uma escola técnica, era agropecuária, num período, e no outro período eu estudava as disciplinas relacionadas ao vestibular. E conheci pessoas incríveis lá, professores, a professora Elba e o professor Frank Wagner, que recentemente, infelizmente, faleceu. E eles me ajudaram, eles me ajudaram mesmo no sentido de que eles tinham feito universidade. Ambos tinham feito mestrado, inclusive, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, rural do Rio de Janeiro. E logo eles perceberam que eu queria fazer universidade. E aí eles perceberam, naquela época, o vestibular da UFC era o famoso somatório, era uma prova difícil, todo mundo temia. E eles me disseram, olha, você precisa se preparar para o vestibular. E, para você preparar para o vestibular, você vai fazer um cursinho. e nós vamos pagar esse cursinho para você. E, naquele ano, estava chegando um colégio de Fortaleza, muito famoso, lá em Iguatu, e eles me pagaram esse cursinho. Então, eu ficava o dia inteiro na escola e, à noite, eu ia para a cidade fazer esse cursinho. E foi aí que eu vim para a Fortaleza fazer o vestibular. Mas, de novo, eu tive outro gap-ia nesse período. e esse gap-ia na hora certa, porque eu estava terminando o nível médio, foi pelo fato de que, olha só, eu era tão, assim, tão meio desconectado do mundo, num bom sentido, que eu não tinha documento de identidade. Eu tinha 17 anos, não tinha documento de identidade. E aí eu fui fazer a inscrição no vestibular da UFC e não pude fazer, porque não tinha documento de identidade. Então, eu tive que correr para providenciar esse documento, mas não chegou a tempo de fazer a inscrição. Então, em vez de fazer o vestibular do fim do ano, de 92, eu fiz o vestibular do meio do ano, de 93. E nesse ano, nesse intervalo, o senhor ficou fazendo? Pois é, aí, de novo, as oportunidades e as pessoas que vão cruzando o nosso caminho. Eu tenho um grande amigo, o doutor Carleiro Lavô, na época, ele foi prefeito em Jucaz, bem nessa época, foi bem o início do mandato dele. E ele soube que eu vinha fazer vestibular em Fortaleza e ele queria que eu voltasse. Ele tinha um projeto de colocar a escola, na época, a gente chamava de segundo grau, em Jucaz. E ele queria que eu fizesse física para voltar a ser professor dessa escola. E ele soube que eu não conseguia me fazer a inscrição. Ele falou, olha, nós estamos inaugurando a escola de segundo grau esse ano, em Jucaz, e, para você continuar se preparando para o vestibular e ajudando o professor de física e matemática que vem de Fortaleza, você vai ser o monitor dele. Mas, melhor do que isso, eu vou lhe pagar. Então, foi um momento interessante porque aí eu negociei com o meu pai que eu ia trabalhar um período, um turno com ele na roça, porque era muito difícil explicar para ele eu ficar em casa e ele trabalhando na roça. Então, eu negociei, eu ficava um período amanhã trabalhando com ele na roça, à tarde eu ficava estudando e à noite eu ia trabalhar em Jucaz como monitor na escola de nível médio. e aí, de novo, o professor Zé Hilton que eu conheci, que foi aqui de Fortaleza, se tornou um amigo e me ofereceu a casa dele que ficava aqui na Parque Elândia, bem pertinho do Psy, que dava para mim ir andando, para eu ficar na casa dele quando viesse aqui para Fortaleza. E foi assim que aconteceu. Então, passei no vestibular, toda aquela coisa que saiu a lista no jornal, pelaram a minha cabeça. E a reação da família, professor? Foi muito interessante, porque eu fui o primeiro membro da família, de toda a família, do lado do meu pai e da minha mãe a ir para a universidade. E para a UFC, em particular. Então, foi uma reação muito boa e eu fiquei bastante feliz, porque, se eu considerasse a minha casa como referência, lá no sítio Mutu, onde eu morava, o meu horizonte geográfico era de 30 quilômetros, que era a cidade de Guatu. eu nunca tinha ido além dessa fronteira. E a primeira vez que eu fui além dessa fronteira foi para fazer a inscrição do vestibular da UFC e depois vim morar em Fortaleza. Então, a mudança para a cidade grande e essa expansão de horizonte marcaram muito a minha vida. Ou seja, era um momento... Ali eu percebi que era um momento de muita mudança, de muita mudança mesmo. E aí, chegando aqui na universidade, professor, logo de cara, o senhor se identificou com a pesquisa? O senhor era um aluno aplicado? Era um aluno metódico? Olha, sim, até porque, de alguma forma, ter a ideia de que ia fazer física, mesmo sem ter tido muitas aulas de física, já demonstrava que eu tinha um tino para essa área e uma curiosidade muito grande. E eu iniciei o primeiro semestre morando na casa desse professor e foi muito bom porque, rapidamente, eu já sabia e tinha a ideia de que eu ia morar, eu ia pleitear a residência universitária, porque eu tinha todos os pré-requisitos. Eu tinha um perfil socioeconômico que era compatível e eu queria viver mais na universidade. E aí foi isso que eu fiz e eu fiquei na casa do professor, do professor Zé Hilton, até novembro, mais ou menos, aí eu ingressei na residência universitária. Aí eu comecei a viver a universidade de verdade, porque, logo que eu cheguei na residência universitária, eu já me tornei diretor da residência universitária. E também, em dezembro, já no primeiro semestre, eu tive a oportunidade de, já em contato com os colegas, descobrir a oportunidade de uma bolsa de iniciação científica. Então, eu comecei a estudar, a pesquisar com o professor José Francisco Julião, que me deu muitas oportunidades, já em dezembro, ou seja, finalizando o primeiro semestre. E aí foi muito bom, porque, quando eu voltei em casa pela primeira vez em janeiro, fevereiro, eu estava cheio da grana. E aí, o meu pai até fez um comentário interessante, ele disse, pô, então a gente não precisa mais mandar nenhum dinheiro para você. Eu falei, não, não precisa. Agora, eu já... Naquela época, a bolsa de iniciação científica representava mais do que um salário mínimo. Então, eu realmente estava muito estável, por assim dizer, em comparação com o que eu... Antes, então, eu tinha moradia por causa, de novo, uma política pública. E tinha a bolsa para me ajudar. Então, foi um período muito bom. Então, eu ingressei muito cedo na iniciação científica e assim continuei até o final do curso. E, próximo do final do curso, eu tive uma oportunidade muito interessante que foi ministrar aulas num outro projeto muito bacana da universidade, chamado Projeto Novo Vestibular, que era exatamente preparando estudantes da escola pública para ingressar na universidade. É um projeto que existe até hoje, um projeto de extensão muito bom. E eu fui professor nesse projeto por dois anos, aí já no final do curso, saindo da graduação para ingressar no mestrado. E aí o senhor emendou, o mestrado, o doutorado. E o senhor fala que as políticas públicas foram importantes, mas muitas pessoas também foram importantes nessa história. Professor, eu queria que você falasse um pouco de quem marcou a sua trajetória nesse mestrado, doutorado. Se a gente começa essa cronologia, mas já perto de finalizar a graduação, entra uma pessoa muito importante na minha trajetória de vida, que é a minha esposa, a Sônia, que está aqui na plateia. Eu conheci a Sônia no final do curso e a gente está junto até hoje, mais de 25, quase 25 anos. E, claro, isso no lado pessoal. Mas, logo depois que eu terminei o curso, eu tive a oportunidade de conhecer o professor Josué Mendes Filho, que realmente foi uma pessoa que me deu muitas oportunidades, mas muitas oportunidades. O professor Josué me chamou na sala dele, logo quando eu ingressei no mestrado, ele era o coordenador da pós-graduação. Ele falou, olha, eu não tive contato nenhum com você durante a graduação, mas eu sei do seu potencial e eu vou lhe dar oportunidades. Então, eu fiz o primeiro semestre do mestrado e ele já me enviou para a USP e eu fiz, ou seja, de novo, meu horizonte, ali meu horizonte se expandia agora de mais alguns milhares de quilômetros. E eu tive um período lá muito produtivo, de muito trabalho, voltei e aí eu concluí o meu mestrado com um ano e quatro meses. E, de novo, porque o professor Josué dizia, olha, vamos terminar logo, porque tem uma bolsa de doutorado para você. E aí eu ingressei no doutorado e, quando eu ingressei no doutorado, o professor Josué disse, eu vou lhe mandar para o exterior, porque eu tenho um colega na UFMG, o professor Marcos Pimenta, e você vê como são as coisas, o Marcos Pimenta, hoje, é presidente da Sociedade Brasileira de Física, eu integro a diretoria com ele, sendo tesoureiro. E o professor Josué disse, você vai para o exterior, eu disse, pô, mas eu preciso de um curso de inglês para ir para o exterior. Porque eu não tive a oportunidade de estudar línguas na minha formação, eu não tive a oportunidade de estudar filosofia, sociologia, no nível médio. Eu fico até triste hoje de que os estudantes têm essa oportunidade e parece que estão querendo, de alguma forma, minorar essas possibilidades. E aí o professor Josué disse, não, não tem problema, eu vou pagar um curso preparatório de inglês para você fazer o TOEFL. Então, está bom. E aí eu fiz e passei, e aí fui para o exterior para uma instituição maravilhosa, que é o MIT, e, de novo, uma outra pessoa impacta a minha vida positivamente, que foi a professora Mildred Dresserhaus, uma cientista de alto calibre, conhecida como a rainha do carbono, uma pessoa incrível, uma mulher gigante. E ela me deu muitas oportunidades também. Então, eu costumo dizer que as políticas públicas e as pessoas que eu encontrei ao longo da minha vida sempre impactaram de forma muito positiva. E eu aproveitei essas oportunidades também, é verdade, mas eu tive muita gente boa no meu caminho, muita gente do bem. E eu acho que, quando a gente encontra gente do bem, a potência do que a gente realiza é muito grande e fica muito fácil. E aí eu voltei para o Brasil e aí foi lá, e nessa estada, no exterior, aconteceram várias coisas interessantes. Primeiro, foi que a minha esposa ficou grávida da nossa primeira filha, a Maria Clara, que hoje tem 17 anos, está ali na plateia também. E eu tive que abreviar a minha volta. Eu ia ficar um ano lá nos Estados Unidos e a Sônia voltou antes e aí eu tive que voltar antes também. Eu voltei com 10 meses, mas foi um período de tanta intensidade de trabalho, de tanta produção, que justificava eu voltar antes. Então, eu voltei antes, defendi a minha tese com dois anos e oito meses. E, de fato, foi até bom eu ter voltado antes, porque eu voltei dia 30 de agosto no mesmo voo que teve, em um dos voos que teve aquela tragédia do 11 de setembro, dez dias depois. E, realmente, quem ficou lá nos Estados Unidos depois daquele episódio não foi um momento muito bom, foi um momento muito conturbado. Então, eu vim um pouco antes, mas no mesmo voo. Também isso é um evento que eu também não esqueço. E aí eu retornei para o Brasil, defendi minha tese, tive a tese premiada e tentei, de alguma forma, sair de Fortaleza, mas meus colegas do Departamento de Física e o professor Josué, em particular, sempre davam um jeito de dizer, não, a gente quer você aqui na Universidade Federal do Ceará. E, porque eu já avisei para o doutor Carlili que você não vai voltar para a Jucaz para ser professor de Física, não, você vai ficar aqui na Universidade Federal do Ceará, porque você agora é um cientista do mundo, isso ele dizia. E ele dizia, essa é a potência da universidade. eu não esqueço essas palavras dele. Essa é a potência da universidade. E aí, quando eu retornei em 2005 para ser professor e fiz concurso, aí, de novo, minha vida é transformada positivamente pelo nascimento do nosso segundo filho, João Lucas, que está ali também na plateia. E aí eu estava, então, realmente realizado. Meu trabalho científico ganhava projeção internacional, eu era convidado com frequência para ministrar palestras, já tinha recebido prêmios, e tinha uma família bem consolidada e que sempre me deu muito apoio. Ou seja, ao longo dessa trajetória, as mulheres sempre me impactaram de forma muito marcante. foram mais mulheres do que homens, mas todas pessoas maravilhosas. E a Sônia, minha esposa, realmente me deu e continua até hoje. A gente faz uma parceria muito boa, muito espontânea. Eu ia perguntar isso, porque a vida é muito atarafada, não é, professor? O pesquisador não para de trabalhar. Esse apoio foi fundamental para que o senhor conseguisse chegar nesse nível de ser um pesquisador reconhecido internacionalmente? Com certeza. Sempre, sempre foi. Mas, além dessa espontaneidade e dessas questões que a gente lida muito bem, de eu viajar tanto, trabalhar tanto, tem uma coisa que me marca muito também é que eu fui visível para a Sônia quando talvez eu não era visível para tanta gente. E isso eu tenho muita gratidão a ela e eu acho que foi isso que construiu a nossa vida. até hoje, de forma tão leve e de forma muito tranquila. Então, realmente, as conquistas, os prêmios, eu sempre tenho muito claro na minha cabeça de que a minha família sempre me deu muito suporte e muita motivação. Então, isso é um momento importante para mim, deixar isso público e registrado, essa gratidão. Então, de novo, são pessoas do bem que se juntam na minha trajetória de vida. Então, sou muito satisfeito com isso. Professor, o senhor se emocionou quando falou do professor José, e a gente fez uma entrevista antes dele falecer, e ele também se emocionava muito e tinha muito orgulho do professor Gomes. Agora, falando um pouquinho da nanotecnologia, o senhor acabou enveredando por essa área, como é que isso pode, para que os jovens que estão aqui possam entender, trazer impactos para o nosso dia a dia? Porque a física é uma ciência muito base, é uma ciência que dá suporte para que outras coisas se desenvolvem. Ela não é aplicada imediatamente, mas ela um dia vai repercutir na nossa vida. Eu queria que o senhor fizesse um pouco essa relação. Interessante. Bem, a minha área de pesquisa foi muito focada na nanossciência, na nanotecnologia, que é uma fronteira do conhecimento hoje, em que a gente manipula a matéria em uma escala muito pequena. A matéria é feita de átomos, mas, quando ela se torna muito pequena em tamanho, aparecem propriedades incríveis. Então, só para dar um exemplo, o ouro que a gente carrega nas nossas joias é amarelo, mas, se a gente começar a quebrar, quebrar, e ele ficar pequeno, ele passa a ser vermelho. Então, a gente diz que é uma propriedade que depende do tamanho. O carbono, quando ele é muito pequeno, ele passa a ser um condutor de eletricidade. Então, o tamanho muda a propriedade da matéria, e a nano lida exatamente com essas possibilidades. no mundo onde a miniaturização dos objetos é a onda do momento, ou seja, a gente começa a ter muita tecnologia em espaços muito pequenos, então, o estudo da nano se tornou muito relevante porque a gente pode ter equipamentos mais potentes, mais velozes, que consomem menos energia. Vamos pegar o próprio exemplo dos computadores. antigamente eram enormes, hoje eles estão menores e com muito mais capacidade. Então, o estudo da nanotecnologia promove e faz a engenharia de materiais mais eficientes, tanto do ponto de vista da função que ele tem, quanto também do ponto de vista energético e do ponto de vista de ser mais sustentáveis, de poluir menos. Então, tudo o que a gente tem feito no estudo da física e da dinâmica da matéria em uma escala muito pequena se materializa no dia a dia em a gente ter materiais mais resistentes, materiais mais leves, tecidos que não molham, telas com maior resolução, com mais brilho. E também na área da saúde, onde a gente tem bastante produto, muitos produtos hoje que usam essa tecnologia para tornar tratamentos mais eficientes, com menos efeitos colaterais. materiais. Então, é toda uma engenharia de materiais que chegam até nós nos diversos produtos que a gente tem no dia a dia, desde a matéria usada para fabricar medicamentos até equipamentos de mais alta tecnologia, como o celular, o computador e tecnologia embarcada nos carros. Então, está em tudo. A nano está em tudo. Perfeito. Professor, a gente que conheceu aqui um pouco da sua trajetória desde a infância até chegar a doutorada da vida de pesquisador. Existiu algum momento que o senhor se deparou com algum desafio ou com alguma dificuldade que o senhor pensasse agora eu não vou conseguir ou não? Todo desafio é possível ser transposto? Como é que o senhor analisa isso? O professor Josué, ele marcou muito a minha vida e a forma de encarar as coisas, porque eu acho que eu já conduzi a minha vida de um jeito parecido com a filosofia que ele tinha. e ele dizia uma frase que era muito interessante. Ele dizia assim, olha, a regra é perder. Sabe? E eu acho que assim, eu lidei tão bem ao longo da minha vida com os fracassos, porque todos nós temos fracassos, eu lidei tão bem que parecia que eu praticava esse lema que ele dizia. Ou seja, perder não era nenhum problema, porque se era a regra, mas as vitórias, ele também dizia, as vitórias você tem que comemorar muito. Então, eu tive dificuldades, tive bastante dificuldades, mas a principal dificuldade que eu tive ao longo da minha vida foi logo quando eu terminei o doutorado, porque as universidades brasileiras passavam por uma crise profunda, já tinha um tempo que não tinha concurso, e a área de física no Brasil é muito ainda, é muito voltada apenas a atuar na academia. Agora não, hoje a gente já tem um cenário onde os físicos atuam nas indústrias e a gente está ampliando o campo de trabalho, mas na minha época ficava muito limitada a universidade. E era uma crise danada, a gente não tinha dinheiro para comprar nem papel, eu tive que comprar papel para imprimir minha tese. E, às vezes, hoje, quando o pessoal pergunta, e a universidade, hoje não vivo um bom momento, será que a gente vai ter crises, como é que vai ser? eu sempre falo, olha, se eu tivesse baixado a cabeça e desestimulado quando eu estava terminando o doutorado, que era exatamente para começar a minha carreira profissional como pesquisador e professor, se eu tivesse pensado que aquela dificuldade de comprar papel para imprimir minha tese, e imagina recurso para fazer pesquisa, porque eu não tinha dinheiro para comprar papel. Então, foi um momento difícil, mas a gente, o sertanejo, dificuldade é algo que o sertanejo encara com muita franqueza, encara assim, olho no olho, e a gente tem uma capacidade muito grande de contornar essas dificuldades. E tanto assim foi, porque eu acho que se eu não tivesse encarado com muita naturalidade aquele desafio daquele momento e todo o cenário que a gente tinha, não tinha ficado estimulado e nem tinha cultivado essa resiliência para hoje, apesar de ainda ser relativamente jovem, ter atingido estágios na carreira científica no Brasil, que, em geral, as pessoas atingem quando têm a senioridade. Então, conseguir progredir no CNPq para atingir o patamar máximo da Bolsa de Produtividade em Pesquisa, tive a grata satisfação de, no último ano, ingressar como mesmo titular na Academia Brasileira de Ciência. Então, tudo isso me fez comemorar com muita força, relembrando o que o meu inesquecível professor Josué dizia, ou seja, a regra é perder, mas ganhar e conquistar de forma natural e celebrar é muito bom também, isso dá uma força danada para a gente continuar. Eu sei, como é que o senhor procura transmitir esses valores, toda a importância da educação na educação dos seus filhos, se está presente, com certeza? Pois é, cada realidade é diferente. A minha realidade foi uma, a realidade dos meus filhos é outra. Então, eu costumo dizer que o papel da educação e o papel da ciência, do desenvolvimento do mundo é muito importante, mas ele tem, cada um, a depender da realidade, um efeito. A lição, assim, não é bem uma lição, mas o que eu costumo tentar passar para as pessoas é de que a gente sempre deve encarar esse processo com muita naturalidade. Ou seja, e que trilhas e caminhos que cada um de nós realiza deve ser realmente único e nosso. Então, todas essas realizações que hoje eu vejo, que realizei, que celebro, tem muito a ver com as oportunidades que eu tive, mas tem muito a ver também com a autonomia que eu fui capaz de exercer. Então, eu confio muito nas pessoas, na autonomia que elas têm. Elas são muito autônomas no sentido de buscar as oportunidades e vislumbrar as oportunidades que elas têm. Então, a educação realmente é muito importante. Eu fico muito feliz hoje de poder, pelo que a educação me transformou, dar para os meus filhos oportunidades que eu não tive, mas que eles vão ter que aproveitar de forma diferente, porque é uma tragédia, uma trajetória diferente. Então, essa é a mensagem. E é interessante, porque, visitando hoje aqui a casa da Vovó Dedé, eu pude ver em vários ambientes, eu pude ver em várias atividades que estavam sendo realizadas e pude perceber claramente na fala de quem a gente conversou, de que realmente, talvez, a gente pudesse resumir tudo isso. quando a gente quer fazer, o fazer fica bem mais fácil. Então, eu acho que hoje eu aprendi uma lição aqui muito clara em todo o conjunto desse projeto aqui, que, assim, para fazer, basta querer. Então, isso foi muito significativo para mim, essa vivência aqui hoje e o contexto dessa nossa conversa. Eu também aprendi bastante. Professor, muito obrigada aqui por partilhar essa experiência com todos nós. Eu gostei, eu acredito que vocês também. E eu queria agradecer mais uma vez o convite, tanto por parte do professor como do Jonab, do Wagner. Então, é isso. Obrigada, professor. Bom dia, gente. Ok. Obrigado. Obrigado.